Salve, salve rapaziada do YouTube! Aqui é o Gonçalves aqui com mais um vídeo de Free Fire Eu já tô aqui jogando com o meu primo a ranqueada de leves E vamo que vamo rapaziada Não tem nada pra gravar mesmo que eu vou gravar uma partida Que é o que daí vier rapaziada Então já vai deixando muito like, se inscreve aí no canal Porque a rumo É rumo a 100 inscritos A ranqueada aqui já vamo não vai Então vamo que vamo Se você não assistiu o vídeo de... Se você não assistiu o vídeo de escondeiros de Free Fire aí Mano vai aí no canal aí Olha aí o último vídeo que eu postei de escondeiros Que é muito chave rapaziada Então é nós que voa E vamo pegar os caras Deixa eu pegar as que arma aí Ah não mano, tem uma arma aqui Opa, eu peguei uma AK e um colete level 1 Já estamos de boa aqui Só tem uma AK aqui Pega, me dá o lance Tem MP40 aqui Só tem uma bala de lance Vou pegar o lança Vou ver se eu consigo jogar de lança Eu não sei jogar de lança Tem MP40 e bala aqui Cadê galera? Porra, cadê a gente? Tem só a bala Ah, quero Cadê o lança? Ele é o lança Opa Vamo jogar de lança hoje Eu troquei ele Olha a mão que eu troquei ele Pela 1 Vamo jogar de lança rapaziada Vamo olhar o que é que dá Um cara entrou aí na tua casa Matei Aff mano, eu ia jogar o lança Agora eu não sei como é que cancela a bala do lança Agora eu sei Caralho, eu ia jogar o lança O cara tem um kit só Eu ia jogar o lança Mas ele jogou a coisa Ei, deixa eu usar a bolsa pra mim Eu deixei o lança pra tu Foi, eu deixei o carro pra você Hum Mão, bala de F? Eu também quero Tô com uma K, mano A gente ia matar o cara de lance Já vou entrar nessa casa grande Mira com a X Ah, pera que tá de pé Tá de boa, mano Opa MP40 Bolsa, bala de MP40 Aqui Que é isso? Não Tem mochila level 2 MP40 Que filhasse XM8 Eu troquei na Eita, tem mira 4X aqui, velho Quer mira? Não, vou trocar pra cá não Vou ficar com a K Tem mais nada aqui não Já peguei Tudo? Tudo É um celeiro, pô Casa pequena Vamo ver o que é que tem aqui E a gente caiu um pouco afastado Rapaziada, mas de boa Hum Hum MP90, velho O cara já deu MP90 Mas eu não quero Essa arma é boa, pô Mas eu não quero Se eu não tivesse com lança, mano Eu vou jogar só com lança Vou jogar só com lança Eu acho que eu também quero cuidar Eu vou jogar com bala de AR Lança na mão Lança na mão Lança na mão A direita no gel Lança na mão Lança na mão Ah, rapaziada Vamos que vamos Duas bolsas aqui Tá ligado que eu posso Ele matar com lança, né? Nem vega Se você tá aqui Eita, pô O capacete aqui Eu nem vi Rapaziada, vocês podem perceber Que eu não falo muito Quando eu tô jogando A gameplay Então é isso aí, rapaziada Opa, M60 Opa, na mão 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 Eu não quero mais seus olhos Que arma é que tu tá? Foda pra você Ah, ele tá de SKS É, vamos de carro De tuk-tuk Vamos dar um rolé de tuk-tuk Oxe, por que parou, mano? Ei, bicho, estamos Tá ligado que é duo vs squad, viu? Aqui é ranking É ranking Duo vs squad e ranking, rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos Vou de cara onde? Vou de tuk-tuk, véi Tuk-tuk Se o cara vier Eu vou jogar o lança Tá ligado? Porque eu sou foda Dentro do carro Vai jogar o lança Dentro do carro Hoje vai ter Eu vou usar a força Vamos que vamos Vamos que vamos Já tem 24 caras vivas Não tô falando muito Mas é nós que voa, rapazi Tem nada Não tem nada Não tem nada nenhum É, também Cara nudo Vamos que vamos Vamos pro drone Vamos pro drone Pro drone Pro drone Pro drone Cadê o drone? Lá, lá, lá Na esquerda Da cavalo De pá da porra, véi Lança na mão Lança na mão Jereca no chão Vai pela ponte, mano Vou pegar esse kit aqui Vou pegar esse capacete Pega esse outro carro aqui também Pera aí Que eu vou pegar esse outro Tuk-tuk, véi Pera aí Vamos dar um rolé Tuk-tuk agora Tuk-tuk, véi Que flor, mano? Que flor, mano? Você tá moscando, viada Tuk-tuk de um cubo mais de 200 É, pô, é da nova atualização Não que eu disse, não? Não Uma florzinha Vamos ficar aqui nessa casa, pô Aqui em Bima Não sai do carro já Então Aqui em cima, pô Que dois cara que vem Tem uma doze aqui, ó Tá louco? Como que é? Dando muro aí? O moleque é doido, véi O moleque tá alombrado No pique da florz Não, tá doido Tô doido pra povo aqui, viado Ainda bem que a zona vai fechar aqui A zona vai fechar aqui Então Vai ficar aqui em cima E os caras que vêm A gente fecha Vamos aqui nesse galpão Vamos ver se tem cara Tem galpão? Sim Vamos, vamos Lança na mão Ó, um cara lá É doido Caralho Sou muito ruim Vamos, vamos Vamos Matei um cara de lança Respeita, moleque Lança na mão Mata o cara que ele deitou Eu deitei um Ó o cara daqui Desliga nesse HS aqui, ó Oxi Vem aqui daqui, olha Matei Vem aqui daqui Só levei um Eu dei dois tiros nele já Deixa eu pegar essa mão dele Que eu tô Tô ruim depois, ó Vamos que vamos Já dei um HS nenhum Eu vou pegar esse daqui Você pega do outro Com o ativo de lança E eu quero trocar a lança Se ele tiver bala de lança Nós continuamos Mas se não Já é, fio 10k, mano Deixa eu pegar Oxi Eu vou pegar a SC Correto level 4 Se quiser Aqui tem Aqui tem Mantei um cara de lança Rapaziada Cagada, mas foi Aqui tem uma boa Deixa eu ver P90 A zona tá fechando Tem nove caras vivas Se nós ganhar A gente faz uma festa Tá ligado Mano, o lance foi a maior chave Então, a gente tá indo pra safe, né Quem tá longe da safe A gente ganhou A gente Matou Tem um cara de lança já Então respeita, fio Onde é que você tá vendo O cara de carro? Aí é atrás de você O cara desceu, desceu, desceu Mata, mata Ele tá me atirando Desceu uma porra Desceu, porra É dois É um squad, Hugo Que squad, meu? É Eu vim Quem fica é outro Os pés Eu vou Só pegar meu Vou embora, fio Vou pegar meu tuk-tuk No pique Tá ligado? Que tuk-tuk O quê, doido? Eu vou é de pé Na carreira, velho Um squad E nós não vai pra cima não Que ninguém mexe Com esses caras Que os maluco é brabo Ih, ele tá sentando tudo Em meu carro Me pega Cadê os caras? Ó os caras lá em cima Tá porra Os caras tão jogando É lança Põe Matei um Vem cá, meu caro Fica dentro da casa Aqui comigo Ah, não, eu tô Vem pra cá Ah, só que eu boto Um bagulho aqui Peraí Deixa eu recarregar A minha vida Ó, Kofi Tem cara do seu carrinho aqui Deitei um já Espero que ela tenha morrido Tô vendo Subindo, ó Matei Tem mais dois Tô subindo Da galera do caralho Mano do céu Tem cara aí Vai pra cima não, pô Tem cara aí Eu tô sozinho aqui Eu já matei Tem mais Tem três caras aí, pô Tem não Aqui, matei já, pô Tem ninguém aí Não Olha Eita, pô O cara tá de grossa já Caralho Viado Tem cinco caras vivos Só, viu Não dá pra uma SKS Não tem não Tu não tava com uma SKS, pô Nunca teve Tava de carro, era? Tem Tu Olha De que eu tava E de que eu tô Deixa eu ver se tem arma Vou aqui Não tem nem arma Deixa eu levar o três A gente vai E tem o que eu Tu já tem Leva o três? Tô Peguei agora Olha que é bala Não tem Tá Pô Se tem arma Vou aqui Não tem Calma, espera Caralho Que bom que eu tô de escudo Pega um carro dessa aí Mano, carro ou a pé Se você é carrinho Vamos pra cima Vamos que vamos agora Vamos pra zona Tem trezentas coisas Trezentas balas Se quiser bala É só mandar um salve Eu não entendo Lá a gente ficou um monte Não sei Vamos pra safe Vamos pra safe Ei Sempre você corre assim Por cima de uma panela Eu sei O cara quer me dar dica, mano Quer aprender com o profissional, filho Oxe, pare Não pode aprender Jogar com ele Vamos, vamos pra Eita, mano Eu aposto que tem cara Naquela guarita Deve ter cara Naquela guarita ali, mano Perto do drop Tá ligado? Tem nessa Olha isso Tem nessa Tem não Tem um cara lá no fundão Perto do drop Vamos matar Vamos Tá desgrado? Tu bosta mais na minha cara Seu cachorro Ué Mas é carrinho Eita, cuzão Fudeu Passou direto Mata Mata ele Dá ali Mata essa peste Filho da puta Tá faltando Fala A guarita Cara, é o zecarrinho doido Botou na guarita aí Olha ele aí Opa Passou direto Bora Mata Dá tiro Mata Eu tô dando de grossa Deixa eu lascar O cara tá aí da bocha Da minha cara, velho Cadê o cara? Tá aqui manhã Vamos mandar no drop agora Quem tá lá ainda é eu já Filho Vou ver se tem outra grossa Não, será mais Se vai um lança Minha irmã Já sabe, né Quem vai pegar aí Olha o cara de carro Filho da puta Matou Quase, mano Cê é doido Olha lá atrás Oxi, caralho Quanto carro, doido Zé caindo Caralho, viado O cara aqui Mata Eu tô tentando Tentando me esconder Do Zé caindo aqui Eu também Filho da puta Eita, mano Morri Morri Quase que eu morro Eita, arratado Do cara É tu que tá de carro Não Oxi, o cara parou Do meu lado aqui Doido Eita, porra Eu vou correr Eita, porra Vou correr O brilho do meu telefone Baixou a direita Aqui, mano Oxi, o cara tá aqui Matei o cara Matei um, né Morri agora Agora eu morri de carro Caralho Eu fui matar um Morri outro Morri O cara passou de novo Por cima de mim, mano Caralho Falta só um Dois, filho Mata o cara Mata o cara Eu vou dar uma Para carregar aqui, mano Porque o brilho Baixou de vez Toda vez eu morro, mano Eu tô jogando contigo Caralho O telefone não tá carregando Agora sim É, mano Tá ruim, vício Explodiu Matou, matou, matou Meu irmão O cara desceu do carro Mata, mata, mano Tem que matar Ih, porra Não vai pegar assim, não Vai pra trás da placa Vai pra trás da placa Olha a zona, amiga Olha a zona Vai dar um truque na sua cabeça Rá de matar Onde é que é tu? Morreu Então, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Deixa teu like e se inscreve no canal Porque é nóis que voa Falta um cara ainda Vai nóis que voa, rapaziada Deixa teu like e se inscreve Porque é nóis e fala Obrigado E aí